Você é jovem advogada, pós-graduada e gestora de RH. Só que você tem que entender um ponto. Gente, pós-graduação não ensina a ganhar dinheiro, tá? Você vai aprender a ganhar dinheiro com o curso de prática ou, de fato, praticando. Só que você iniciando na prática, na advocacia autônoma, de cara, claro que você vai cometer alguns erros, né? Se você tiver um acompanhamento, uma mentoria ou um curso, você vai cometer erros ainda? Sim. Porque o seu mentor não vai estar advogando com você, né? Mas você vai cometer menos erros, entende? Mas pós-graduação, gente, não ensina a divulgar, tá? Ensina mais teoria. É importante, sim, é importante. Inclusive, você pós-graduada em direito do trabalho, em direito previdenciário. Mas você vai aprender a ganhar dinheiro mesmo com o curso de prática. Então, no seu caso, era pra você ter feito um curso de prática. Mas você pode fazer um curso de prática. Ou prática em geral, ou prática... Então, vamos lá. Então, vamos lá.